Oi gente, tudo bem? Tô de volta e hoje eu trago pra vocês o vídeo de recebidos Então vou mostrar pra vocês aqui tudo que chegou pra mim mês passado e esse mês, começo desse mês Tem algumas coisas que ainda vão chegar, mas aí eu mostro pra vocês quando chegar, né? Peço que se você é novo, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família Tem resenha aqui toda semana no canal, geralmente são três vezes na semana Segunda, quarta e sexta-feira Então você só vai saber se eu tenho vídeo novo, se você se inscrever no canal e ativar o sino Que é o sininho que fica do lado do nome inscrever-se, clica nele porque aí você vai ativar E o YouTube vai te notificar quando eu gravar vídeo novo, tá bom? Então vamos lá, primeiro eu vou falar, começar daqui pra lá Vou falar um pouquinho da Let Me Be Eu fiz resenha no cabelo loiro desse butox aqui, é o butox sem formal da Let Me Be E o produto é muito bom, no vídeo você percebe que o cabelo da cliente tá tão danificado que tá quase emborrachado Então se fosse qualquer outro produto que eu tivesse usado de alisamento nesse cabelo, teria detonado, tá? Então foi muito bom ter escolhido esse butox porque ele não detonou o cabelo E em cima desse butox eu fiquei com muito medo de depois o cabelo quebrar Sabe aquela quebra pós-química? Às vezes acontece por conta do próprio cabelo, não é por causa da química, tá? Porque o cabelo já tá danificado e a pessoa quer alisar ao invés de tratar Depois que eu fiz a química com o butox, eu fiz o tratamento com essa gelatina aqui da Let Me Be Gente, essa gelatina ela tem colágeno, tá? O colágeno é muito bom, muito reconstrutor E trabalha aí na estrutura interna do fio reconstruindo, devolvendo massa pro cabelo E essa máscara ela tem um super diferencial porque ela espuma, ela é super reconstrutora Então é aquela máscara reconstrutora, tá? Que entra na terceira etapa do cronograma capilar Olha só, se você não conferiu o vídeo de comprinhas, dá uma olhada aí Porque eu mostrei só produtos de cabelo, tá gente? E 85% do que eu mostrei lá, do que eu comprei, é liberado e são produtos baratinhos Máscara de R$7, R$18 pra baixo Não tem nada acima disso, eu mostrei muito produto legal lá Por que que eu tô comprando muita coisa que tem essa pegada de no e low pool? Porque eu vou fazer esse experimento capilar aqui com vocês Pra ficar registrada no canal, tá? E eu também quero ver se o meu cabelo vai reagir diferente com os tratamentos Se vai alterar o crescimento Porque é lógico que essas técnicas sim ajudam no crescimento Uma vez que você não tira as propriedades naturais do fio, né? Então tá bom, depois de explicar isso Eu vou deixar o link do vídeo aqui do lado pra que vocês possam assistir É só clicar aí que ele vai abrir em outra janela, tá? E aí primeiro assiste esse vídeo, depois você assiste o outro A linha é gemada com leite de coco da gota dourada Já tem resenha no canal, então não vou falar muito aqui Mas é liberada para no e low pool, ou seja, vou usar, tô usando muito E eu gostei bastante É livre pra todos os tipos de cabelo Quando eu falo liberada, não tem sal, nem sulfato Não tem proibidos, petrolatos, parafina líquida Nada disso, totalmente liberado, só com óleos vegetais, beleza? Aí agora eu vou falar um pouquinho pra vocês da ProHal Gente, a ProHal me enviou muitos produtinhos legais Que eu vou resenhar pra vocês em breve aqui, mas é em breve mesmo Então vamos lá ver o que chegou da ProHal Chegou pra mim esse Butox Platinum, que é esse aqui, ó Esse Butox, ele é uma máscara matizadora que faz o realinhamento dos fios É indicado pra cabelo loiro, tá? Porque ele tem esse pigmento roxinho, então se você é loira Gente, ele tem um cheirinho bem gostoso Se você é loira, eu te indico usar Butox assim, com esse pigmento Porque aí você já economiza na questão de comprar máscara matizadora, né? Porque se você é loira, você sabe que você precisa fazer a matização desse loiro de vez em quando Então você já economiza, são dois produtos em um É um produto que tem colágeno hidrolisado, é a base de ácido lático, tá? É um produto que promete bastante É um Butox muito bacana, ele não tem formol Só óleos minerais Ele tem ainda o whey protein Tem o ácido cítrico, que também ajuda a dar essa realinhada nos fios Tem uma tecnologia bem bacana Eu vou deixar pra vocês aí embaixo o link das empresas, tá? Aí eu também recebi essa máscara de realinhamento, que é o Botox Que dá o controle absoluto do volume do frizz Promove uma revitalização enquanto alisa o cabelo, não tem formol, tá? E ele também tem o ácido lático e também tem o colágeno hidrolisado Que vai tratando o cabelo, evita de ficar elástico Quando você usa uma química que tem colágeno, gente, isso evita que o seu cabelo fique elástico, tá? Então é super importante isso aí E ele também dá controle do frizz Ó, tô falando desse aqui O da embalagem roxinha O da embalagem azul aqui É do loiro, tá? Esse aqui já é totalmente branquinho Uma máscara bem consistente E o cheirinho desses produtos são super gostosos, gente Ó, aí eu recebi também a escova deles A progressiva que faz uma cristalização nos fios Gente, é um produto muito interessante Já vi algumas resenhas e todo mundo adorou Já teve, quando eu mostrei pra vocês Falei no vídeo anterior Sobre essa progressiva Já teve leitora que me disse que alisa bem Que é um produto de excelente qualidade Então é um produto que vocês estavam me pedindo muita resenha Então chegou aí pra alegria de todas nós, né? Bom, essa progressiva faz a cristalização capilar, né? Como eu já falei Então ela faz uma reconstrução intensa no fio Realinha o cabelo, dá mais brilho Tem o ácido láctico que vai fazer o fechamento das escamas do fio Deixando o cabelo mais lisinho, mais brilhoso, mais sedoso O meu cabelo gosta muito desse ácido láctico, tá? E tem a tecnologia de Luminous System Tem óleo de coco, colágeno hidrolisado e ácido láctico Então, ele é muito legal Não tem formol, nenhum derivado do formol também E vale super a pena, tá, gente? Já vi resenha, todo mundo tá falando que gostou Então eu vou testar aí pra vocês É a próxima que eu vou fazer E essa máscara eu já usei ela umas cinco vezes Olha isso, gente Olha isso, Prohal Eu já usei muito essa máscara Tá quase acabando Mas é porque eu gosto de testar bem o produto Principalmente quando promete muita coisa Porque aí você pode vir aqui com uma resenha mais completa, sabe? Essa aqui é a máscara do T... Essa aqui é a máscara do kit Extreme Liss da Prohal Tem shampoo, condicionador e máscara O condicionador sumiu Ele tava aqui do meu ladinho e ele sumiu Gente, é um kit que é pós-química Olha que maravilha A base de colágeno, tá? O colágeno, vocês sabem É super reconstrutor Faz uma reestruturação no fio É um kit que entra na etapa de reconstrução Mas também já hidrata Também dá aquela nutrida Porque tem o óleo de coco, né? Como vocês sabem E promete recuperar o cabelo ressecado, tá? Da química Então é um produto muito bom Ah, eu achei Eu achei o condicionador Porque não dá pra mostrar pra vocês Mas ele tá sendo o meu apoiador da câmera Peraí Pensei que eu tinha deixado no banheiro Porque eu tô usando muito Ó Shampoo, condicionador E a máscara E aí eu também recebi essa máscara aqui Que é a Biomask É uma máscara muito legal Ó Ela promete uma ação rejuvenescedora Essa ação é muito bom Quem tem cabelo com química É muito legal optar por máscaras Que prometem rejuvenescer o fio Porque a química Ela dá uma envelhecida no fio, tá? Por isso que a gente tá sempre tratando pra recuperar Então é uma máscara que tem muita coisa legal Ela tem óleos vegetais Blend de proteínas e vitaminas, tá? É uma máscara pra cabelos secos e danificados Bom, eu tô super curiosa pra começar a testar Vou começar a testar ela Porque esse aqui eu já parei Já tenho uma opinião formada Já vou gravar a resenha E aí Eu vou testar essa Tem um cheirinho gostoso de perfume Bem consistente É uma máscara nutritiva Super nutritiva E hidratante E por último da Prohal Pra gente encerrar produtos da Prohal Eu recebi esse Absolutione Que traz 12 benefícios É uma máscara em spray Gente, eu já testei É muito interessante Ela tem a texturazinha de creme Mas é ó Borrifado, tá? Eu vou fazer resenha pra vocês Um cheiro super gostoso Ó, ele promete reparar e hidratar os fios Promover o brilho Reduzir o frizz Proteção térmica Tem filtro solar Ele protege a cor Previne as pontas duplas Protege do calor da chapinha Facilita a escovação Tem o efeito desembaraçante Mantém o penteado por mais tempo E controla o frizz Mantendo o cabelo bem natural Com volume bonito Gente, olha que lindo Muito bom esse produto Gostei muito também E eu vou trazer resenha em ver Então tá Encerramos da Prohal Eu vou mostrar pra vocês agora O que chegou da Prolis Da Prolis eu recebi Essa progressiva Nato Plus Vocês já viram resenha dela aí Muito legal Ela é orgânica Não tem formal Nenhum derivado formal É prima da Naturale Tanto ela quanto a Vegan Rec Eu também recebi da Prolis E gente Eu recebi um Muito produto Desses produtos aqui Desses dois aqui Porque eu sou a representante Dessa marca Então se vocês quiserem comprar Pode comprar pela minha loja Essa aqui sai a 160 Ou a 170 O link vai tá aqui embaixo Frete grátis pra todo o Brasil É orgânica Não tem formal Nenhum derivado formal Gente, tem resenha Olha lá pra vocês poderem ver Tudo que esse produto faz O resultado maravilhoso Ah, mas é um produto muito bom Gente Eu esqueci o kit dela menor Mas é a 170 também Se eu não me engano Eu vou deixar o link aqui embaixo É a Progressiva Vegan Rec Gente, eu esqueci de falar Mas essa progressiva Ela é a base de ácido, tá O ácido é o principal componente Que faz o alisamento Essas duas progressivas E a Naturale também São totalmente liberadas, tá E elas são veganas São assim O lançamento Vocês sabem que vegano Tá tudo aí bombando no YouTube Então é um produto vegano É um produto maravilhoso Eu super indico Gente, é muito bom Essa daqui, ó Ela tem a pigmentação roxa Então já faz a desemarelada do fio E essa aqui também, tá E ainda da Naturale Eu recebi o lançamento deles Que foi essa linha pós-química Maravilhosa Dá uma olhada lá no site Tá na promoção lá Tá Então vai olhar Pós-química É muito, muito bom Muito bom mesmo Eu uso e recomendo Pra você Deixar linkado aqui embaixo Tem a resenha aí É de uso diário Esse produto é muito bom Dá uma mega nutrição no cabelo Recupera mesmo Depois da química E dá uma rejuvenescida no fio A Naturale também me enviou O creme do verão Gente, era pra eu ter feito Eu pensei que eu tinha feito A resenha desse produto Eu cheguei a gravar Mas eu perdi o vídeo E eu achei que tinha jogado no canal Porque eu gravo alguns vídeos E às vezes eu deixo eles ali Igual o do Butox O do Butox ainda tá ali Eu pensei que já tinha ido pro canal Entende? Então eu vou ter que fazer A resenha dela de novo Pra vocês Mas é um creminho Uma hidratação muito bacana É R$79,00 O Fresh também é grátis, tá? Deixa eu falar um pouquinho Do que ela tem Ela é pós-mapo Pós-química E pós-piscina Tem proteção V E é pra todos os tipos de cabelo Aí, ó A Progressiva Vegan É o último produto Que eu vou falar Aqui são O kit de Progressiva Vegan Hair Você pode comprar Só o kit da Progressiva Ou você pode comprar Também a máscara E essa máscara Então, ela é a base de ácido E ela também é a base de biotina A biotina acelera No crescimento do cabelo E ainda que você deixe Um centímetro Sem triscar na raiz O produto sempre Entra em contrato com a raiz Então se ele tiver biotina Ele vai acelerar mais rápido E eu mostrei no vídeo De como ficou meu cabelo Depois que eu fiz essa progressiva Eu mostrei pra vocês Que o cabelo cresceu muito rápido Em dois meses Cresceu três dedos E o meu cabelo é ondulado Na real Então ela acelera mesmo E a máscara Acelera o crescimento Liberada Maravilhosa Cheirosa Reconstrutora Nutritiva É aquela máscara É aquela máscara 3 em 1 Que entra nas três etapas Do cronograma capilar Eu super indico E é muito cheirosinho Ai gente O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Então se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Deixa aquele joinha Tá gente Me fala aí Qual produto desse aqui Você já usou Porque eu gosto De dar minha opinião Nos produtos aqui Mas eu também gosto De saber a opinião de vocês Porque isso também ajuda muito Então é isso Eu vou ficando por aqui Tô super cansada Fiquem com Deus Beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo